Por que será que as pessoas não gostam tanto do Minecraft Bedrock? É, existem várias razões, ou pelo menos eu acredito que existem várias razões, e hoje eu vou falar sobre isso. Pra você que não me conhece, o meu nome é Gil, seja muito bem-vindo aqui no canal, ou bem-vinda, né? Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, que é uma versão de Minecraft. Pra você que não sabe o que é, é a mesma versão de console, de celular, de Windows 10, inclusive tem um vídeo que vai entrar aqui agora que explica muito mais sobre isso. E todo dia tem vídeo de novidades, de curiosidades, de aventuras, de tutoriais de Minecraft Bedrock. Então vem fazer parte dessa comunidade, porque a gente tá voando. Todo dia tem uma ideia diferente, uma ideia maluca, live. Então chega aí, se inscreve, curte esse vídeo aqui, pra ajudar a gente a chegar a cada vez a mais pessoas, beleza? Agora sim, vamos falar sobre por que as pessoas não gostam do Minecraft Bedrock. Antes da gente falar sobre o Minecraft Bedrock, a gente tem que entender um pouco mais sobre as origens do Minecraft, que foi lá em 2009, né? Na verdade, assim, o começo do desenvolvimento do Minecraft foi em 2009, só que o Minecraft Java só foi lançado mesmo em 2011, tá? E em 2011 também, um pouco mais tarde naquele ano, foi lançado uma adaptação do Minecraft, que era o Minecraft Pot Edition, que é o MCPE. Muita gente ainda fala do MCPE hoje, mas poucas pessoas compreenderam que o MCPE realmente, ele já morreu, digamos assim, porque hoje ele é o Bedrock Edition, ok? Ou seja, MCPE de antigamente é o Bedrock Edition de hoje também, ele faz parte aí desse pacote, digamos assim, ok? Então, se você for parar pra pensar no real motivo que o Minecraft Bedrock, no caso o PE, naquela época foi lançado, era pra adaptar o jogo para os celulares. Lembrando que quando você trabalha com celulares, você tem um limite muito maior, assim, é muito mais difícil desenvolver um jogo para celular do que pra computador. Porque o Java é o seguinte, né? A sua máquina, ok, que o Java, ele teoricamente deveria funcionar bem em qualquer computador, mas não é assim, porque ele precisa de muito poder de processamento. Então, se você tem um jogo que ele já é pesado, por usar uma linguagem de programação, que é fácil, mas é pesada, né? Logo, subentenda-se que você vai ter, você vai precisar de ter um computador melhor para poder jogar ele. E no PE, não. No PE, você tinha que ter muito cuidado com a performance, porque senão o jogo não ia rodar. E não é só na renderização de chunks, ou até mesmo, assim, no spawn de mobs. Era muito mais complexo do que isso, porque você tem redstone, você tem a quantidade de entidades durante o carregamento dos chunks, que inclusive é bem bugado até hoje, até nos consoles também, né? Mas, se a gente for parar para analisar, é o seguinte, o PE, ele foi evoluindo ao longo do tempo, correndo atrás aí das atualizações que o Java teve, por ser, assim, a versão progenitora, digamos assim. E em 2017, a Mojang, ela resolveu mudar um pouco as coisas. Ela resolveu juntar as N versões de console, porque você tinha uma versão de PS4, uma versão de Xbox, você tinha vários outros consoles, você tinha a versão de Windows 10, que já havia sido lançada, se eu não me engano, em 2015, que ela lançou. Então, assim, você tinha várias versões para cuidar, que foi complicando tanto a gestão do desenvolvimento, que eles lançaram a atualização Better Together, ou seja, melhor junto, criando aí o Minecraft Bedrock. Na verdade, o Minecraft Bedrock deveria ser chamado mesmo de Minecraft, tanto que foi na mesma época que o Minecraft, que antes era o Minecraft Java, recebeu esse nome de Minecraft Java, ok? Só que, para ficar mais fácil, Minecraft Bedrock e Minecraft Java. E aí, quando as pessoas comparam o jogo, tipo hoje, né? Porque a gente compara o que tem hoje, né? Com o que o Java oferece. A gente não observa que o Minecraft Bedrock Edition, ele está no mínimo dois anos atrás do Minecraft Java. Então, se a gente for parar para pensar em bug, em até funcionalidade, por mais que esse ano a gente teve essa questão de, na primeira vez na vida, sair uma atualização para Minecraft Java e para Minecraft Bedrock, nós estamos ainda, em termos de maturidade, muito atrás do Java. Ou seja, você não pode analisar o Bedrock da mesma forma que você observa o Java. E é claro que a comunidade, ela tem um papel muito importante nisso, principalmente os criadores de conteúdo, que marginalizavam o Minecraft Bedrock por tanto tempo, por causa dessa questão de ser uma versão adaptada e com menos recursos inicialmente, hoje não é assim mais, né? Que acaba que tudo que as pessoas criam, todos os youtubers, os maiores youtubers, todas as maiores referências, fazem no Java e quando você vai fazer no Bedrock, a maioria das coisas não funciona. Porque ou utiliza bug, ou utiliza algum tipo de sistema específico que não tem no Minecraft Bedrock, mas elas têm que compreender que você tem que reaprender a jogar. O Minecraft Bedrock, só porque ele compartilha o mesmo nome, o mesmo universo, digamos assim, não significa que ele é exatamente o mesmo jogo, tá? E muita gente reclama sobre a questão de eficiência de farm mesmo, e com os portais, as farms no Minecraft Bedrock estavam tão eficientes quanto o Minecraft Java. Então é muito mais a gente olhar para o jogo e aprender como ele funciona, como a redstone dele funciona, que é totalmente diferente e ter paciência, tá? A 1.16.100, que é uma atualização que provavelmente vai chegar dentro de um mês ou até menos, ela vai trazer muito suporte para Adams, que é uma coisa muito bacana, porque um dos pontos que a comunidade mais chora é essa questão de mod, nossa, os mods do Java são muito melhores e tal, só que o suporte que a Mojang dá para desenvolvimento de mods no Java é muito maior do que no Minecraft Bedrock. Sem contar que o Minecraft Bedrock tem uma missão fantástica de acessibilidade. É dar acesso ao Minecraft para pessoas que não têm tanto dinheiro assim e dar acesso ao Minecraft em qualquer lugar que você tiver. Você não precisa ter um computador para jogar o Minecraft Bedrock. Então imagina o desafio, que é você fazer duas vilãs, que é o Minecraft de Playstation, conversar com o Minecraft de Xbox, conversar com o Minecraft de celular e ao mesmo tempo conversar com o Windows 10 é um desafio que o Java não tem, ok? Então assim, realmente tem várias funcionalidades, várias coisas que a gente pode falar, poxa, o Bedrock não tem? Mas tem para pensar também que tem várias coisas que o Bedrock tem e que o Java não tem. E é por isso que a gente sempre faz vídeos aqui no canal e a comunidade também embarcou muito nessa vibe de fazer vídeo mostrando o que o Bedrock tem de especial. Porque eu acho que a gente tem um diamante nas mãos, só que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente fica olhando tanto a grama do vizinho, que o mato aqui está tão alto que a gente não consegue ver a beleza que é jogar o Minecraft Bedrock. É você poder jogar no computador, você sai de casa, joga no celular, você pode fazer matadores que não existem no Minecraft Java e tenham paciência, tá? Eu acho que o Minecraft Bedrock é o futuro, por essa questão de acessibilidade. Eu acho que é questão de tempo, até a gente conseguir ter todos os comandos, eu acho que a gente não vai ter todos os bugs, espero eu, principalmente os bugs ruins, no Minecraft Bedrock, mas a gente vai com o tempo acreditando e encontrando o nosso modo de jogar. Então é por isso que eu acho que as pessoas, elas detonam tanto o Minecraft Bedrock e acabam rejeitando ele, sempre querendo comprar um computador, porque elas não sabem jogar o Minecraft Bedrock e acham que ao ver criadores de conteúdo e as coisas sendo feitas no Java, que aquilo ali, aquele mundo do Minecraft Bedrock tem que ser exatamente a mesma coisa, desconsiderando totalmente a maturidade do Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter este vídeo, eu sei que foi um vídeo mais complexo, mas eu acho que tinha algumas coisas aqui que tinham que ser ditas, porque as pessoas, elas simplesmente desconsideram e querem ir pra ontem, querem ir pra já, desconsiderando toda a história e todos os fatores que nos fizeram chegar aqui hoje. e eu acho importante a gente colocar alguns pingos nos is, lembrando que amanhã tem mais vídeo, agora sim eu vou, falou e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.